Peguei, peguei o primeiro peixe! Olha aí, é o mundo a tilápia que a Dona Joana pegou! Olá, meus amigos pescadores! Estamos mais uma vez aqui na Represa de Furnas, num local que a gente gosta muito, que é o Rancho do Canário! Desde já agradecendo aí a Pousada do Canário e Rancho do Canário por nos proporcionar momentos assim. Nas últimas vezes que nós viemos aqui deu tudo certo, né? Nós fizemos boas pescarias e esperamos que hoje também a pescaria seja muito boa. Hoje eu estou, gente, no Rancho do Canário, mas na parte aqui dos apartamentos, porque o Rancho do Canário tem dois novos apartamentos bem legais aí que você pode vir para poder pescar. Você aluga aí para poder pescar. Tem também o Rancho, né? A super casa, a estrutura gigante que tem aqui, que eu já mostrei outras vezes no canal. E hoje eu estou mostrando para vocês, então, aqui os apartamentos, né? Vamos descer ali embaixo, o André, a Dona Vanda, o Sovito já estão se ajeitando por lá. E nós vamos pescar lá embaixo, ó! E bem do lado ali fica o Rancho do Canário e tem o pessoal lá se hospedado, pescando também, tá certo? É férias, né? Então a procura aqui pelo Rancho está alta. O pessoal tem vindo, tem gostado muito, se divertido. E você pode vir também, é só entrar em contato aí no telefone que está aparecendo no vídeo. Beleza? Então vamos para a pescaria. Espero que dê uma boa pescaria de tilápia, como foi das outras vezes, né? Nós vamos cevar bastante ali e vamos ficar algumas horas aí nessa manhã pescando. Quem sabe vai vir o peixe. E eu peço antes de mais nada que você se inscreva no canal, dê o like para ajudar a gente, comente e compartilhe. A represa de Furnas, gente, baixou um pouco mais. Ali nós temos a marcação certinha de onde devia estar a água, ó! Nessa parte aqui, ó, escrito Furnas, tá vendo? Aqui é que a água deveria estar. Mas nós temos aí uns 3,70 metros abaixo do nível máximo. Então a água está lá embaixo. Mas se Deus quiser, vai voltar a subir. Nos últimos dias, subiu 6 centímetros. Nos últimos 2 dias, subiu 6 centímetros. É bastante coisa. Tomara que continue assim, que agora está dando um tempo de mais chuva. Como é que faz, né? Deixa a mão na mão, né? Espera. Peguei! Peguei o primeiro peixe! Afineirão, né? Ô, mandi! Vamos ver o que é. Vamos ver o que é, mandi! Guém, guém, guém! E é um mandi bonito, viu? Peguei o primeiro, gente, ó! Chegamos! Já deu certo! Depois dá o mandi no chiquinho pra cima. E aí, André! Já põe! Qual o mandi que você quer? Põe! Pega esse menorzinho aqui. Vamos tirar esse mandi e soltar ele na água. Ah, mandi não tem segredo, né? Mandi não tem segredo, gente. É fácil de pegar. E ficou bem na pelinha, ó! Já saiu. Já saiu, já vai embora. Vamos soltar ele aqui, ó! Com uma cuidado ainda pra não tomar espeto, hein? Foi embora! Vai pescando! Vai que não é isso! Vou pegar de novo, Lu! Vou pegar de novo. E vem na minhoca. Hoje nós estamos pescando com o bichinho de laranja e com a minhoca. Só começando a pescaria, gente. Quem sabe vai ser uma pescaria boa. Por enquanto o vento tá leve. Nesse lugar venta bastante. Bom, o André pôs um molinete pra ele aqui com minhoca. E eu vou pôr um do lado do meu lado também com minhoca. Ó, tá puxando. Ó, é um barizinho. Tem lapinha aqui perto, tá puxando, né? Tem lapinha. Pode ser. Ó, peguei no molinete ali. Peguei mais um mandinho, André. Você pegou, né? Acho que eu peguei. Molinete, ó. Vê se é mandinho ou se é tilapinha, né? Ou se pegou, né? Acho que escapou. Não, tá aqui. Mandizinho. Mandizinho, mais um, gente. Esse veio no molinete na minhoca, ó. Mais um, mandi. Vou ajeitar minhas barcas na confusão aqui, ó. Acho que o pai já roubou, né? Deixei de qualquer jeito. Mais um, guenguenguim. Vamos soltar ele. Mandi. Muita calma nessa hora, né? Que não é nada legal tomar uma espetadinha. Vai pra vida! Ainda ficou a minhoca aqui, André. Dá pra aproveitar ela de novo. Ai, tem um, meu Deus. Tô abandado ali, que bom. Ai, tinha um barizinho, que pequeno. Um, ok. É aqui. Ai, ura, cala ovo. Cala ovo? Não sei, tem um, tem um, tem um dedo. Tem que ler a minha coisa. Não sei, tem um pedaço. O que? É assim, quase. É aqui. Pergadinho. Pergadinho. Meu Deus, dois quilos! Perdi! Perdi a gigante, a bruta. Vamos pegar ela, vamos pegar ela, tá aqui, tá aqui. Vem cá, brutona. Tem noca? Não, no bichinho. Vem cá, brutona. Vem cá, brutona. Ai, olha a tua cústada... Ai, eu pegar ela. Ah, é que pegou ela. Ah, meu também não pegou nada Peguei um, Manda Aí, ó, quem disse que não ia ter tilápia? Deixa eu mostrar Gente, quem disse que não ia ter tilápia? Olha o tamanzinho Filhote Olha aqui Vai crescer, vai ficar gigante, hein? Vamos soltar ela aqui Quem disse que aqui só pega o tilápia grande e não tirou Onde é que pegou o enrosco? Tá cheio de enrosco ainda, então cuidado Ó, vamos soltar ela Peguei um, Manda Lapinha de novo Tilápinha Filhotinha Só tá saindo as filhotinhas, gente Hoje as grandes não encostaram ainda Ó, é pra vida Desculpa Tilápinha Filhotinha A tilápinha pequena eu posso colocar na isca pro Tucunaré, viu? Que agora na piracema o lambari não é recomendado Mas a tilápinha é um peixe que ela é introduzida, né? Que a gente pode pescar normal na piracema Acho que eu vou colocar uma aqui de isca pro Tucunaré Ó o tamanzinho da tilápinha Essa aqui vai ser minha isca pro Tucunaré Vamos ver se eu consigo Vou jogar aí, né? Não tem nem sinal de que tem Tucunaré aqui perto Mas nós vamos jogar Às vezes se tiver ele junto Aí, ó A tilápinha virou isca Ó, um pouquinho maior Ó, vai crescendo de tamanho Um pouquinho maior Vamos soltar, ó Tucunaré É um peguei, um tucunaré Aí ele tava caçando Pessoal, o André pegou um Tucunaré Eu tava doido pra pegar um tucunarezinho aqui, ó Tucuninha Tucuninha Dá pra perceber só por causa da escama A escama é meio... Mostra ele aqui de pertinho, André Onde tem o pequeno tem o grande É isso mesmo Agora me deu mais um Vamos soltar ele, André? Vamos Opa Não pode morrer, não Porque você é muito... Pegou o pequenininho Às vezes você consegue pegar o grande, né, André? Solta aí Ó Pega, ó Olha aqui Pronto, que não vai tirar Bota o pesqueiro aqui, ó Tô vendo ele? Sumiu Mais uma tilapinha As tilapãs estão com você Mais uma tilapinha Não Peguei um tanto Solvita pegou 14 pequenininhos Eu peguei umas 5, 6 A Ana Vanda pegou também, ó Ai, ai, ai Só tilapinha pequena Mas quer a grande Vamos soltar Gente, peguei uma tilapinha no raso Ui, quase me espetou aqui por trás Vai pra vida Pegou, Dona Vanda Segura Segura Escapou, não? Ah, Dona Vanda pegou a tilapia Até que enfim Capineiro Capineiro? Capineiro Dá pra tirar aí Tem que ir na linha É pequeno É pequeno? Se não fosse tilapia Eu levava pra saguapa Aí pegou um capineiro Tá bom Eu quero pegar também Pegou, Dona Vanda, ó Olha o outro capineiro Agora é tilapia Agora é tilapia? Boa, Dona Vanda Ó, e é um mundo a tilapia Que a Dona Vanda pegou É uma tilapia boa O André vai te ajudar aí Calma Ela apareceu já Eu não tava filmando Mas é boa Gente do céu Só segura, Dona Vanda Escapou 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 Vou pegar ela Vou pegar ela de cá Um mundo de tilapia Agora eu vou pegar ela de cá, viu? Na minhoca? É Papai Era lindo de tilapia Meus amigos Liberou o outro palanque aqui Nós viemos pra cá Vou fazer uma tentativa Se tiver melhor aqui Trago as coisas tudo Fico pescando esse resto da pescaria Daqui, ó Já deu uma puxada boa Vamos ver como é que vai ser Às vezes tá só tilapia pequena aqui também, né? A gente não tem como saber Fazer esse teste aí Mas traz ceva e ajeita E fica de cá Se não der, né? Fica de lá mesmo Ombari que tá puxando O convite vai gostar Ombari, ó Ombari tem Escapou Ombari tem Ó Peguei o primeiro peixe Ombari Ombari já tinha pegado Ombari, né? Aí, pessoal Vemos pra fazer o teste Do local aqui, ó O palanque de cá Tá dando só ombari Eu não sei se eu fico de lá Que tem a tilapinha pequena Ou se eu invisto de cá Que trago a ceva e trago as coisas Ó a tilapa Pegou 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 Seu pai pegou, né? Tá aqui O passaguá tá aqui Já pegou E é bonito Vem cá E é bonita Peguei minha primeira, gente Passaguá tá aqui perto de mim Ó, não é a tilapa, não É um capineirão Capineirão bem grande Não é a tilapa Vem cá Não vai embaixo Pesqueiro, não Capineiro bem grande, gente Olha Brigou bastante Achei que era a tilapa Ó Pegar o passaguá Aqui que ele vai Pra ser útil Capineirão bruto Bruto, bruto Olha Ó o pesado, dona Vanda Pesado mesmo Fazia tempo Que eu não pegava Um grandão desse Ó Mais é graúdo, hein? É Ó aqui Uma barra de prata Capineirão gigante Amigos Capineirão bitela, hein? Entrou Olha o tamanho Achei que até que era a tilapa Eu confundi Olha o tamanho Da escama do bicho Ó Ê Bitelão mesmo Achei que olha O tamanho Dessa piramboia morta Ó O galão, ó É imenso Ele é maior que ele Pareceu furtuando aí, ó Gente Resolvemos Vim pra cá, ó O palancão maior aqui Do rancho do canário A gente tava lá na frente, né? Lá chegou a dar Umas ação boas Mas não pegamos E aqui nós estamos, ó Rancho do canário Um piramboia de 3 metros A piramboia gigante, ó Esse aqui, ó Tem piramboia de 1 metro De 1 metro, não é? Esse é grande Mais de 1 metro 1 metro e meio Muito grande Tá morta Lambarinho também, né? Ó Lamba Aqui tem lamba, gente Esse lá de cá tem lamba André pegou Eu peguei também Dá o seu vovô Peguei, vovô Ó, ó o lamba Ó o maninete Peguei um peixe Maninete Vamos ver Pegou mesmo? Tranca de novo Tranca Tá tranquilo Pegou nada, né? Pegou Mandi Mandi, né? Deve ser, né? Pode lá De lado Mandi, né? Pegou Terceiro mandi do dia Mandi no maninete O mandi não briga Do que jeito não Vamos tirar o mandi aqui Mais um mandi Que vai pra vida Mandi Guen, guen, guen Terceiro Gente, é de Osasco Tá bom? O senhor é de onde? De Osasco Osasco? Aí, ó Tudo jóia, né? Graças a Deus Tudo bem Aí, ó A dona banda Tá nos vídeos lá sempre também Sempre falo de você Ah, é? Ah, que bom Eu falo de um rapaziareado Lá que eu acompanho Que ele sempre fala Quanto a represa Opa Isso mesmo Ó, pegou Capineiro Capineiro de lápis Só segura Deixa ela Vovó pegou um peixe aí, André Ó Vamos ver que peixe que é Quem sabe chegaram Capineiro de lápis Capineiro de lápis Ela vai precisar Da ajuda do André E aí, dona Wanda Se foi embora Foi embora Se foi embora, foi embora, gente Trouxe o capineiro pra fazer assim? Não Não, capineiro não André, saca o capineiro da vovó aí Errei Esse brigou Ih, minha vara Minha vara, minha vara, André Conseguiu, André Ó, chulapa de um capineirão Bem grande também, hein O meu foi maior Ou da vovó, André O meu foi maior Mas capineiro É legal pegar capineiro Mas nós não queremos levar É a tilápia Porque a tilápia nós leva pra casa Vamos pegar a tilápia Ah, vou vir de novo Peguei Agora puxou duas vezes Pegou, André? Sim Lombari Lombari Já pegou um lombari Puxou duas na minha aqui agora Vamos ver se Consigo pegar dessa vez Olha aí, meus amigos Eu voltei aqui pra esse palanquinho Eu tava ali, né No começo da pescaria Fui lá pra frente Agora voltei pra esse Tá encerrando a pescaria Falta um pouquinho de tempo Uns 20 minutos 30 minutos Pra gente pescar ainda Ah, vou tentar de cá De lá parou de pescar, né Parou de beliscar Dona Wanda tá pelejando lá Ó, o André hoje, gente Ele gostou de pegar no rasinho Então ele fica ali Pegou um tanto de lapinha E pegou o tucunaré E agora ele quase pegou Um tucunarézinho maior Fica daí, ó Ó, ó, só Vamos ver que peixe que é Será que é a mente lá Porque eu queria É capineiro Tá com jeito de ser capineiro Ou mandir Mandir Falei, tá com jeito de ser mandir Quando puxamos por aqui É o mandir O mandir carrega varas Faz tudo Ó, acabou saindo um mandir aqui Não sei se vai ser meu último peixe Saiu um mandizinho Soltar ele aqui Soltar ele aqui Ó, vai pra vida Ah Olha lá, ó Ficou de novo Um capineiro Peixe pequeno Um fielzinho Ai Ah, capineiro Olha aqui, gente O tucunarézinho Que eu peguei Parece que ele é grande Ó, o tamanho Imagina Fazer penúsculo Aí, gente Estamos encerrando a pescaria Aqui no Rancho do Canário Lugar muito top Ótimo de peixe Muito bom de tilápia Tilápia grande, graúda Só que hoje acabou Não saindo a grande O André ainda está insistindo Ali no tucunarézinho Última isca Você vai ficar pra trás Nós estamos indo embora E deixar o André, viu, gente Vambora Tchau, André Fica com Deus Até mais Ó, gente Ó, chalezinho Bem simples Hoje está bagunçado ainda Não deu tempo Para o pessoal arrumar Ó Bem simples Mas bem arrumadinho E limpinho, viu Para vocês virem pescar aqui, ó No Rancho do Canário A vista maravilhosa Bairro Barra Aqui em Areado, ó Aqui do lado Fica o Rancho Se quiser alugar o Rancho Dá certo também Já mostrei ele aí Algumas vezes, né Hoje eu estou para mostrar mesmo É aqui os novos apartamentos Do Rancho do Canário Você tem que entrar em contato aí Com a pousada do Canário Pode ligar no WhatsApp E o número que está aparecendo aí Na tela, ó E aqui É mais um chalezinho, ó Cozinha Arrumadinho, hein Micro-ondas Fogão Ó, bicama Bem arrumadinho Ó Bem arrumadinho Valeu, meus amigos Muito obrigado por acompanhar mais esse vídeo Outra hora que der A gente volta aqui no Rancho do Canário Um abração Até a próxima Até a próxima